Meu nome é Sebastião Jacinto da Silva. Acontece que em Maceió, na época, eu tinha mais ou menos de 10 a 11 anos e só tinha uma estação de rádio de Maceió que era a radiodifusora de Alagoas. E tinha um programa de auditório muito ouvido naquela região de Palmeira dos Índios. A Maceió são 140 quilômetros. Então, aí quando a Odete, que a saudosa Odete Pacheco comandava esse programa, era sábado em alegria, aí os meus amigos de Palmeira dos Índios me incentivaram. Já sim, Sebastião, Bastiãozinho, porque lá em Palmeira dos Índios, sou conhecido como Bastiãozinho, meu irmão, Sebastião, Bastiãozinho, vai lá em Maceió que tu vai dar um show e vai tirar em primeiro lugar. Aí eu, incentivado, fui a Maceió, cheguei lá na radiodifusora, pertinho da estação, quando o trem apitava, a rádio estava no ar, quando apitava a gente estava em Arapiraca, Palmeira dos Índios, a gente escutava o apito do trem. Então, quando o Jacques disse, agora é uma sequência, a sequência de cantores novos. Aí eu me levantei, eu estava sentado, lá no meio do auditório, aí eu me levantei, ela disse, você? Eu digo, sim, senhora. Aí eu fui, cheguei lá perto, ela falou para mim, disse, você é de onde? Eu disse, sou Palmeira dos Índios. Ela disse, alô, Palmeira dos Índios, Terra da Pinha e tal. Aí disse, você vai cantar o quê? Eu disse, eu vou cantar Vontade de Comer Goiaba, essa música é do saudoso Carlos Garlindo, não é? Eu com o chapéuzinho e tal, vou cantar Vontade de Comer Goiaba. Aí ela disse, como é seu nome? Eu disse, Sebastião. Ela disse, ô Sebastião, Sebastião não é nome artístico? Sebastião de quê? Aí eu disse, Jacinto da Silva. Ela disse, Jacinto Silva. Pronto, Sebastião, seu nome agora é Jacinto Silva. Eu nasci numa vila, por nome de Vila de Canudos, que hoje é Vila de São Sebastião, pertinho de Palmeira dos Índios. De Vila de São Sebastião, Palmeira dos Índios, são sete léguas. Eu sou do tempo da légua. Sete léguas, nessa faixa. Na casa da minha mãe, eu dormia numa esteira de pipiri, um mato que nasce na lagoa. O homem da roça corta, faz a esteira e vende na feira. Nunca gostei de dormir em rede. Minha mãe forrava a esteira, dormia eu e meus outros irmãos, Júlia, Maria e Joaquim. A casa, a minha casa, a casa da minha mãe, era uma casa de taipa. Pra quem não sabe o que é uma casa de taipa, é uma casa de barro. Ou seja, uma casa de chão batido. Era uma casinha muito modesta. Tinha uma porta de baixo, tinha ferrolho, era tramela. E a porta de cima também não tinha chave, era uma trave. A casa era tão humilde, tão simples, que a gente não tinha nenhum fogão. Minha mãe cozinhava numa trempe. Pra quem não sabe o que é uma trempe, são três pedras, o fogo e a panela. Minha mãe cozinhava com o sabubo de milho e graveto de lenha. A minha mãe era baixinha, baixa, calçava número 33, tinha os cabelos pretos, compridos e brigava comigo com os olhos. Minha mãe olhava pra mim e eu entendi o que minha mãe queria. Muitas vezes eu estava jogando bola de meia na rua onde eu morava, na rua de São João. Porque naquela época não existia calçada, existia só terreiro. Então eu jogando bola de meia, aí meus colegas falavam pra mim, Jacinto, vamos lá pra cima? Eu digo, eu não posso porque a qualquer hora a minha mãe pode precisar de mim. Aí quando minha mãe precisava de mim, ela abria a porta de baixo, saía, punha as duas mãos para trás e ficava de pé. Quando ela percebia que eu tinha visto ela, ela entrava. Aí eu dizia para os meus colegas, a minha mãe está me chamando. Aí meus colegas falavam, não, mas ela não falou nada, ela não disse nada. Aí eu dizia, mas eu conheço a minha mãe. Ele acreditava que podia sair de Palmeira dos Índios, podia ir para Maceió, porque Palmeira dos Índios já estava ficando pequena para ele. Ele podia ir para Maceió. Ele acreditava também que ele podia ir para o Rio de Janeiro, porque muitos artistas da época dele foram tentar a sorte no Rio de Janeiro. E ele fez exatamente isso. Ele pegou um ônibus na Estação Rodoviária de Maceió e com o intuito de ir para o Rio de Janeiro, tem um intervalo que para ali em Caruaru, ele desce, tem 20 minutos. Então o ônibus espera 20 minutos, ele parou, olhou para a cidade, fez um lanchezinho rápido e disse, não vou não para o Rio, eu vou ficar aqui. E aí começou a aventurar em Caruaru, conheceu o Nildo Almeida, o Nildo Almeida deu uma força artística muito boa para ele, a ponto de ele gravar os primeiros discos de 78 rotações por minuto. E aí ele deslanchou na carreira, né? Então eu acredito que ele teve alguma dificuldade morando no Nordeste. Isso impede a ele, impediu a ele que ele tivesse uma amplitude maior na sua obra. Duas coisas, o fato dele não ter ido para o Rio de Janeiro e o fato dele ter escolhido o Coco. E esse estilo sincopado de cantar o Coco, de certo modo, ele acabou conseguindo poucos admiradores. Ele não teve a mesma obra, a mesma amplitude de obra que teve Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. E aí eu digo uma coisa interessante aí. Nos últimos tempos eu tenho notado que se dependesse pura e simplesmente do trabalho de composição, a gente não teria nem Luiz Gonzaga nem Jackson do Pandeiro. Se dependesse pura e exclusivamente desses caras comporem para eles mesmos gravarem, eles mesmos. Então, Gonzaga só conseguiu gravar 50 músicas. Jackson do Pandeiro compôs 12 músicas. Então, Luiz Gonzaga compôs 50 músicas, Jackson compôs 12. Então, se dependesse só deles, se dependesse só deles de construir uma carreira como eles construíram, eles não conseguiriam. Mas Jacinto é diferente. Jacinto compôs 70 músicas sozinho. 70 músicas sozinho. Isso dá para pelo menos 7 discos inteiros só com música dele. E aí ele teve as músicas em parceria, né? Então, o que dá um total de 178 músicas em parceria. Então, foi um cara que... Ele era muito bom na caneta, ele era muito bom nas composições. Isso ajudou muito a ele. Jacinto Silva é o maior cantador do Coco de Alagoas. Jacinto Silva é um gênio do Coco. Jacinto Silva é um gênio. Isso não é força de expressão e nem bajulação, não. Jacinto Silva é genial. Do ponto de vista da composição, Jacinto Silva é genial. Você pega o texto do Marcos de Farias Costa aqui, que abre esse... Que é o texto de abertura disso aqui. O que o Marcos fala é muito feliz. O Marcos pega as canções do Jacinto e relaciona com as estruturas de composição tonais medievais, que são as parlendas que tem aqui. É absurdo. Absurdo. A maneira como Jacinto escreve, as composições dele com o Zezé da Lojinha, com o Nildo Almeida, são geniais. Quando Jacinto canta Na minha volta só escapa quem a voa pelo ar. Pelo ar na minha volta só escapa quem a voa. Ele está praticando um quiasmo, que é você inverter em X a estrutura da sentença. Ou seja, isso é uma parada medieval. Todo cantor não canta coco trocado, mas o coco trocado não canta todo cantor. Nem todo dançador sabe dançar baião. Dançar baião não sabe todo dançador. O cantador ruim não sabe imitar. Também imitar não sabe o ruim cantador. Na minha volta só escapa quem a voa pelo ar. Pelo ar na minha volta só escapa quem a voa. Calma, para compor um negócio desse, a cabeça do sujeito tem que ter um labirinto. Quando o Luciano fala Jacinto, o Silvio é bom de caneta. Ele é bom para cacete de caneta. Eu vou cantar um coco sincopado, é de banda que nitilado, vou ver se a minha língua está. A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado, eu vou sincopar. A minha língua, língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. Por isso eu vou cantar um coco sincopado, é de banda que nitilado, vou ver se a minha língua está. A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado, eu vou sincopar. A minha língua nesse corpo não papeia O corpo é sincopado, eu vou sincopar Eu já cantei corpo trocado em quadrão Só falta um corpo sincopado, eu vou sincopar Eu vou vendar com esse corpo sincopando Se o corpo é sincopado, o cantor tem que escopar Por isso eu vou cantar um corpo sincopado É de panda que nitilando, vou ver se a minha língua dá A minha língua nesse corpo não papeia Se o corpo é sincopado, eu vou sincopar A minha língua nesse corpo não papeia Se o corpo é sincopado, eu vou sincopar Eu já cantei corpo trocado em quadrão Só canto corpo sincopado, corpo sincopado Eu vou entrar, vou ver se corpo sincopado O corpo é sincopado, cantor tem que sincopar Por isso eu vou cantar um corpo sincopado É de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá A minha língua, língua nesse corpo não vai ver O corpo é sincopado, eu vou sincopar Olha o que a minha língua, língua nesse corpo não vai ver O corpo é sincopado, eu vou sincopar Eu vou cantar um corpo sincopado É de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá A minha língua, língua nesse corpo não vai ver O corpo é sincopado, eu vou sincopar Eu disse a minha língua, nesse corpo não vai ver O corpo é sincopado, eu vou sincopar Então assim, o lugar de Jacinto Silva Primeiro tem um tripé aqui que precisa ser explicado para as pessoas E que as pessoas precisam entender Existe um lugar da cultura popular no imaginário Da música popular principalmente, no imaginário das pessoas As pessoas tendem a achar que a arte popular é menos inteligente E elas hipervalorizam aquilo que não é a arte popular Então, um Azesa do Coco, um Jacinto Silva Um Ailda do Coco Um Jackson do Pandeiro Um Verdelinho Essas pessoas, na minha visão, são intelectuais Jacinto Silva, para mim, é um intelectual Um Hilton de Capela O Hilton de Capela, ele era Porque você tem que considerar o que o sujeito faz para viver E o que o sujeito faz como arte Jacinto Silva era um fabricante de mosaico O Hilton de Capela era fiscal da prefeitura E porteiro da prefeitura de Capela Mestre Verdelinho era porteiro do Teatro Teodoro O que essas pessoas fazem para botar o pão na mesa delas E a maneira como o Estado trata elas é miserável Mas o que essas pessoas fazem como metê artístico, como arte delas É absolutamente intelectual É genuíno, é verdadeiro E isso é uma parada que precisa ficar muito clara Então, primeiro ponto Partindo do princípio que cultura popular É extremamente intelectual Jacinto Silva é um gênio Porque é um homem que escreve De próprio punho 70 composições Aproximadamente Com esse grau de dificuldade Dentro de um subgênero do coco Aí a gente discutiu o que é o coco Porque nós estamos fazendo isso aqui Numa época em que Compositores tidos como intelectuais Como Caetano Veloso Lançam um disco chamado Meu Coco E o coco Ele é um gênero Legitimamente alagoano Que é Pai Veja bem O coco É pai de outros gêneros Figuras como Manezinho Araújo Por exemplo Cantam coco E depois vão para o Chorinho Figuras como Bezerra da Silva Por exemplo Começam no coco E depois vão para o samba Se você pegar os discos Do Jackson do Pandeiro O Jackson do Pandeiro Canta coco Funde o coco com o samba Pega o pandeiro Traz para outro O pandeiro dá a ele Um status de instrumento principal E leva para outra vertente O coco Ele está na raiz do chorinho Ele está na raiz do samba Ele está na raiz do forró O coco é um gênero Fundador da música brasileira Então vamos raciocinar Se o coco é um gênero Fundador da música brasileira E Jacinto Silva é um mestre do coco Qual o lugar de Jacinto Silva Na música brasileira? Ele sabia Que tinha o talento Que tinha Ele sabia da genialidade que era Ele sabia disso Agora sabia da dificuldade De pôr isso adiante De fazer com que isso chegasse na mídia Não é à toa, gente Ele grava cinco discos 78 rotações na carreira Que são aqueles discos de cera De carnaúba Um lado Um lado Cada disco Cada lado do disco Uma música Então ele gravou cinco discos Desse daí Pela Mucambo E sem terminar o contrato Com a Mucambo Ele já assina com a CBS A CBS é uma grande Uma grande marca De Uma grande empresa Discográfica no Brasil Só competindo De igual para igual Com a RCA Vitor Que era a gravadora Do Luiz Gonzaga Então ele não vai Para qualquer lugar Ele vai para a CBS Ele se encontra na CBS Ele é contratado pela CBS Então isso dá um cacife Muito bom a ele De pertencer a uma grande gravadora Então ele sabia Ele tinha noção Da grandiosidade que ele era Essa é a ideia Só que nós estamos falando De um alagoano E aí a gente tem que falar Da diáspora dos artistas alagoanos Porque uma figura Como o Djavan, por exemplo Que canta Eu vou-me embora Vou para o Rio de Janeiro Vou virar cantor Porque eu cansei de ser ferreiro Seu doutor É a ponta do iceberg A Clemilda foi embora Acabou virando radicada Foi para Sergipe Jacinto Silva Sai de Palmeira dos Índios Se você for para a literatura Tantos e tantos foram embora Então o que acontece? A Lagoas é a diáspora dos artistas As pessoas vão embora E elas vão embora Por que elas vão embora? Porque a Lagoas Ela pare o indivíduo E ela expulsa o indivíduo Num aborto intelectual Vergonhosamente A Lagoas não fez uma entrevista Em jornais do Estado Você não tem Algum jornal antigo do Estado Da década de 60 Passando por 70, 80, 90 Você encontra Uma entrevista sequer Que fizeram com Jacinto Silva Então é muito difícil É muito difícil Possuir o talento que tinha A genialidade que tinha E não conseguir os espaços adequados Para conferir aquela genialidade Jacinto Silva foi embora Porque ele foi embora Fugindo de pobreza Porque ele foi embora Fugindo da fome E ele foi acolhido em Caruaru E Jacinto Silva nunca teve Por parte da Lagoas O reconhecimento necessário O Estado da Lagoas Nunca olhou para a figura De Jacinto Silva Com a grandeza que ele é Mas não é só o Estado da Lagoas também É o Brasil É a música popular Do Nordeste do Brasil É muito difícil Cantar como Jacinto Silva A dicção de Jacinto Silva Ela beira A perfeição Qualquer fonoaudiolo É capaz de perceber isso Qualquer indivíduo Que tenha um mínimo De noção musical É capaz de perceber isso Eu vou cantar um coco Sincopado É de banda Que nem de lado Vou ver se a minha língua dá A minha língua Nesse coco Não me obeia Se o coco é sincopado Eu vou sincopar Quando ele canta isso Ele divide a célula rítmica De um jeito Que somente Jackson do Pandeira É capaz de fazer Como Jacinto Jacinto é capaz de cantar A mesma canção Em três células diferentes Em três ritmos diferentes Jacinto é famoso Entre músicos Por não repetir Em estúdio de gravação Isso é famoso Há inúmeros depoimentos A esse respeito Quando se fala De Jacinto Silva Se está falando De um sujeito Que com o mínimo Era capaz de fazer o máximo Um sujeito De ouvido apurado Mas principalmente Com cuidado Porque existem muitos músicos Que tem ouvido apurado Mas não tem muito cuidado Com as palavras Jacinto tem uma combinação Primorosa entre as duas coisas Ele tem o cuidado Com as palavras E o cuidado auditivo Na canção Então é muito bonito Ver Jacinto Silva cantar Porque Jacinto Silva Fala muito bem E canta muito bem Ao mesmo tempo E aí Essa grandiosidade vocal E essa grandiosidade auditiva Produz uma sonoridade Extremamente agradável Havia nos anos 60 Uma preocupação Do próprio Jacinto Ensinar para as pessoas O que era coco Acompanhar a trajetória Dos discos De Jacinto Silva Dos anos Dez anos especificamente De 65 até 76 É você perceber A tentativa de Jacinto Silva De se mostrar como coquista A partir dos anos 70 O coco perde o status De gênero musical independente E aí As gravadoras passam a exigir Cada vez mais Forró 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 E aí vem o disco do Jacinto Que eu considero Um disco que é Um espécie de testamento Que é Tire que tem forró Que é um disco Em que o Jacinto Faz Pega o cancioneiro Do coco Mas põe todo em ritmo de forró Só que todas as letras E todas as estruturas São estruturas do coco Jacinto É o testamento E o testemunho vivo É a enciclopédia do coco Enquanto gênero musical independente E o coco existe Para ser redescoberto Vivo Bom, esse é o Jacinto Silva As canções Ele foi publicado Na sua primeira edição Em 2013 Ano de Do Octogenário De Jacinto Silva Né E ele Automaticamente Ele foi modificado Na sua segunda edição Eu fiz uma segunda edição Em outubro Daquele mesmo ano Porque eu já tinha Outras informações Para ser adicionada Então a gente vai notar Exatamente São três edições diferentes A primeira é diferente Da segunda E a segunda É totalmente diferente Dessa Então qual é o mérito Dessa? É que eu trouxe Outros itens Que não apareciam Nas edições anteriores Por exemplo Separar Recolher Todas as músicas Do Jacinto Reescutar Todo esse material E classificar Em gênero E subgênero Né Isso aí é uma coisa inédita Não tem nas outras edições Uma outra coisa Que eu coloquei É a parte de crítica musical Então eu incluí Incluí dois textos Um texto Do José Ramos Tinhorão E do Ricardo Anísio Né São textos Que De crítica musical Que um pouco Falam de Jacinto É Houve também Uma parte De correção De informações Porque como é um livro Ainda em processo De organização É claro que Algumas informações Passam Despercebidas Então eu fiz também Algumas correções Que não aparecem Na primeira edição Então E por último O CD Porque na primeira E na segunda edição Eu Forneci um CD Com todo Todo material De áudio Agora Vai ter um QR Code Né Para que a pessoa Tenha acesso Ao material De áudio Classificação Essa classificação É uma proposta Que o Luciano José Fez Para que o Coco Seja um gênero Musical independente E aí ele pega O Coco Alagoano Classifica como Gênero musical independente E divide em 12 subgêneros Ele não tem a noção Da grandiosidade Do que ele fez É um livro Que começou Esse livro Começou Só para Ah vamos pegar As 70 músicas Do Jacinto Silva E vamos catalogar Vamos botar as letras Que são separadas Só que Essas letras São mais letras Do que o Luiz Gonzaga Produzindo a vida dele Do que o Jackson do Pandeiro Produzindo a vida dele Do que o Ari Lobo Que é o outro Grande nome da música Produzindo a vida dele Do que o Oswaldo Silva Que dividiu o disco Com o Jacinto Produzindo a vida dele Do que a Clemilda Produzindo a vida dela Ele cita A CBS A única coisa Que ele falou Dentro da grandiosidade Foi o lance da CBS O que era a CBS A CBS era comandada Pelo Gerson Filho As duas grandes gravadoras A Volkswagen Imagine a Volkswagen E a Ford Era a CBS E a Philips Na época Cada uma Tinha um setor regional O setor regional de um Era comandado Pelo Gerson Filho O setor regional de um Era comandado Pelo Abdias 18 Baixos O Abdias 18 Baixos Era o sanfoneiro Do Luiz Gonzaga O Abdias 18 Baixos Comandava uma gravadora Lançou 40 discos O Gerson Filho Lançou 70 e tantos discos Que era o marido da Clemilda Cada um comandava Um setor regional O Jacinto Silva assinou É como se o Jacinto Silva Tivesse assinado Com o Real Madrid Se ele fosse jogador de futebol Então assim A gente não tem ideia Da dimensão E nem o Luciano Tem ideia Da importância Do que esse livro Se tornou Era um livro Só sobre As canções De Jacinto Silva E foi virando Uma enciclopédia Do Coco em Alagoas Coco do Gago A Coco do Gago É uma brincadeira Porque o Gago Quando ele está zangado Ele chora Ele não consegue falar Ele não consegue falar E base Eu me baseei justamente nisso E fiz Só maior Auto do Gago Olha lá Cantado Olha lá É bonito ver um Gago Grego Gaguejar Um Gago Grego Quando vai falar Gaguejar É uma peleja Ver um Gago Grego Gaguejar Ele diz Tó Chegando a hora O Gagafobaro chora porque não pode falar Olha lá cantador, olha lá É uma peleja ver um gago queijo gaguejar Olha lá cantador, olha lá É uma peleja ver um gago queijo gaguejar Eu não sou gago, mas eu gaguejo cantando Gaguejo até falando, gaguejo em qualquer lugar No Gagagá, eu gaguejo todo dia Quando o gago disparia, dele tem kiki Gaguejava, olha lá cantador, olha lá É uma peleja ver um gago queijo gaguejar Olha lá cantador, olha lá É uma peleja ver um gago queijo gaguejar Eu não sou gago, mas eu gaguejo cantando Gaguejo até falando, gaguejo em qualquer lugar No Gagagá, eu gaguejo todo dia Quando o gago disparia, ele tem kiki Gaguejar Eu não sou gago, mas eu gaguejo cantando Gaguejo até falando, gaguejo em qualquer lugar No Gagagá, eu gaguejo todo dia Quando o gago disparia, ele tem kiki Gaguejar, olha lá cantador, olha lá É uma peleja ver um gago grego gaguejar Olha lá cantador, olha lá É uma peleja ver um gago gaguejar Um gago grego quando vai falar gagueja É uma peleja ver um gago grego gaguejar Ele diz ta-ta, ta-ta-ta, chama na hora O Gagagá fala e chora porque não pode falar Olha lá cantador, olha lá É uma peleja ver um gago grego gaguejar Olha lá cantador, olha lá É bonito ver um gago grego gaguejar Um gago grego quando vai falar gagueja É uma peleja ver um gago grego gaguejar Ele diz ta-ta, ta-ta, chega na hora O Gagagá fala e chora porque não pode falar Olha lá cantador, olha lá É uma peleja ver um gago grego gaguejar Olha lá cantador, olha lá É bonito ver um gago grego gaguejar Então vamos lá, eu sou o Rogério Dias E eu tive meu primeiro contato com o Coco Com o Coco que eu estou fazendo no caso Há 15, 16 anos atrás Quando criança eu queria dançar Coco Mas só que Coco era elite Então assim, nós os pés rapados da favela Da elite da favela eu estou falando É elite da favela, elite da periferia Aí todo mundo queria dançar Coco Mas aí o Coco era isso Aí a gente ia para a quadrilha Quem evoluísse, ela ia para o Coco E eu queria dançar Coco Mas aí quando chegou a turma do Coco Dançando Coco era aquele Todo mundo, pô galera do Coco Chega para a morada, pô dos caras Era os fera E aí Enfim, eu sempre queria dançar Coco Mas nunca entrei no Coco Aí acabei Enfim Sempre curti o Coco Assisti o Coco de Roda e tal O Coco de Roda falando aqui Segui minha vida, minha história E entrei no Aracatu Com rock e tal Com o som da beira da lagoa Sempre fui morador da beira da lagoa E aí Depois passei pelo reggae Até que rolou uma diásporazinha com a nossa banda de reggae E eu fazia uma estuada que eu fazia Que era uma coisa muito particular Era uma coisa que eu fazia Meio que É a minha coisa ali, sabe? E aí eu fazia Puxada do Caximbo Forró da Saudade Que é o carro sem direção Que hoje mudou o nome E outras músicas Eu fazia essa estuada E aí eu vim com A gente foi tocar em Salvador Com a banda Ragamuff E aí o Fagner comprou um pandeirinho daqueles Aquele pandeirinho fuleirinho De artesanal Artesanato lá E aí como a banda estava parada Aí eu disse Fagner, aquele pandeiro aí Que está aí Eu estou com O Carlito Lima me chamou para fazer Declamar as poesias O Carlito Lima sempre me chamava Para declamar a poesia E aí Eu disse Poxa, eu vou fazer a poesia Vou fazer no pandeiro Aí eu pensei O Carlito, bota aí Poesia musicada no pandeiro Foi um nome que Inventado de última hora Só para botar lá na programação E aí a gente fez Ensai com o Fagner no quintal O Fagner tocando o pandeiro O Fagner toca o pandeiro Muito peculiar Que desenvolveu nesse processo mesmo A gente chama o pandeiro Junto com o Zabumba Já vem com o Zabumba junto O pandeiro dele E fizemos esse show Foi assim muito massa Só que eu não estava fazendo coco Não tinha noção ainda De que estava fazendo coco Quando terminou o show A galera chegou para a gente Porra, velho Isso aí é coco raiz alagoando mesmo A gente Coco? Tipo, a gente não tinha noção De que estava fazendo coco ainda E a partir desse momento Quando a gente Com a galera começou a dizer Porra, velho O coco de vocês é massa Isso é coco raiz Aí a gente começou a pesquisar E foi aí que a gente chegou Em Jacinto Silva Jacinto Silva Cara, Jacinto Silva Eu comecei a conhecer O trabalho do Jacinto Quando Eu Junto com o Rogério Dias Iniciei um trabalho chamado Poesia Musicada no Pandeiro A gente Em 2007 Final de 2007 Rogério foi convidado Pelo Carlito Para fazer Uma declamação No evento E aí resolveu Me chamar Para musicar As poesias Dele E foi Quando a gente começou Esse projeto Quando a gente tocou A primeira vez Que comecei a dar as pandeiradas Comecei o ritmo Ali O pessoal começou a dizer Que o que a gente Estava fazendo Era coco Rapaz, esse coco Que vocês tocaram É muito bacana Que coco legal Esse coco aí De vocês mesmos E aí a gente Não tinha essa pretensão Quando a gente começou A musicar Quando eu comecei A tocar o Pandeiro Fazendo base Para as poesias Do Rogério Eu não tinha em mente Que vamos fazer agora coco Era um ritmo Mais assim Puxado para o baião Para a embolada Mas não veio na mente Assim a pretensão Direta De fazer coco E aí Quando a gente começou A ser rotulado Como coco Eu disse Peraí É uma obrigação Nossa A partir daí Dar uma Aprofundada Mais no assunto E a gente começou A pesquisar A buscar fontes Fontes Na época A gente Tinha poucos livros A gente Teve acesso Ao Coco de Alagoas Que é um livro Do Aloysio Vilela Que é um livro Muito bom Que embasa muito Sobre o Coco de Alagoas Mas musicalmente As referências Que a gente tinha Na internet Era só Jacinto Silva A gente só encontrava Material De Jacinto Silva E mais músicas Não tinha muita entrevista Não tinha muita coisa Dele falando Só que assim Através das músicas dele Já deu para a gente Ter uma concepção Porque são músicas Muito pedagógicas Você ouvindo a música Ele fala muito Sobre o Coco Sobre as modalidades De Coco Sobre essa questão Dessa relação dele Com Alagoas Com Maceió Então assim Situou muito a gente Culturalmente também Então foi Conhecer o Jacinto Nesse processo Do poesia Musicada no Pandeiro Quando surgiu E quando disseram Que era Coco E uma base Para a gente Assim fundamental Foi conhecer o Jacinto Silva E a obra dele A sua música Sem o Jacinto Seria muito mais complicado Para a gente Se identificar Como E para a gente Também Abraçar o Coco Como a gente Foi abraçado Também Seria muito mais difícil Então Jacinto Foi o Norte Para a gente Conhecer mais Sobre o Coco Sobre a musicalidade Que tem por trás Do Coco Com a questão Das síncopes Questão rítmica As variações Melódicas As formas De cantar Diferente De uma mesma música Coisa que o Tarina Falou aqui Que explicou muito bem Que o Jacinto Do Pandeiro Fazia também Poucos conseguem Fazer isso Então Jacinto Ele era mestre nisso Começamos a botar No nosso repertório Jacinto Claro Verde Linho Tantos outros Mas o Jacinto Realmente Pegou a gente Mesmo assim E aí A gente não Sabia De Jacinto Silva A gente nunca Sequer Tinha escutado Falar de Jacinto Silva Nem na cena local Há 15, 16 anos atrás Talvez um pouco mais Ninguém falava De Jacinto Silva Não conhecia E a gente começou A cantar Jacinto Silva E descobri que Jacinto Silva Em Recife Estava rolando Muito lá E o que o Silvério Pessoa Estava levando Para a Europa Estava uma coisa Assim bem Bem importante E a gente fazendo aquilo Sem nem ter noção Do fenômeno Do fenômeno Que ele era E isso Para a gente Foi Um divisor de águas Para a gente Conhecer O contato Com a obra de Jacinto Passava a noite Aí conseguimos Tinha um site Vinil Brasil em vinil Uma coisa assim Que a gente Ovia Caramba Não tem nem Esse site Estar ainda Rolando A gente ouvia Tudo dele Tudo de Jacinto E a gente Chegou a fazer Tipo um show Um bloco completo Um bloco Que era só Jacinto Silva O coco do gago Coco sincopado A liga Mariquinha o ano inteiro Sobe no pé de coqueiro Deixa o corpo balançar Desde os forrós Até os cocos Bem 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 sincopado Mas a gente não gostava disso Para fazer o tropé E Foi curioso Porque depois que a gente Começou a fazer Os cocos do Jacinto Teve uma influência Importante Dentro do Dos cocos de roda Os cocos de roda Não cantavam Jacinto É muito novo Esse negócio Os cocos de roda Não incluíam Jacinto Silva No seu repertório E na comunidade A gente tinha um projeto No quintal cultural Projeto cultural Ainda existe Mas a gente tem um projeto De coco O coco de roda E a gente usava muito A música do Jacinto Silva Nos cocos E nesse projeto A gente começou a fazer Nosso som lá E é importante A gente lembrar Que muitos grupos Cantando coco Surgiram depois de a gente Porque a gente Foi os primeiros A fazer show de coco Em Maceió E sem ter contato Com o Recife Muita gente Passou um tempo morando Em Recife Olinda Porto de Galinhas Que a gente foi acolhido lá Mas a gente Quando começou a fazer show de coco Show de coco mesmo Tipo A gente ia pumbar Fazer show de coco Isso daí Não tinha Vocês podem pesquisar Na história aqui De Alagoas Não existia isso Nós somos precursores Do show de coco Tinha uma banda Que tocava Um estilo E fazia uma Coisa com coco Dentro do show Tinha muitas bandas Que tinham Uma banda mesmo Que tinha coco no meio E tal Mas show de coco mesmo Pra pessoa ir pro show Vou ver o show de coco A gente fazia Começou a fazer Fizemos vários bares Aqui E foi aí Que a gente acabou Indo embora Porque Surgiu Coisas fora pra gente E aquela coisa De a gente ter Ter um Queria Avançar E aquela coisa Que a gente fala De Alagoas Que o Tainan Falou também Essa diáspora A gente acaba Saindo daqui Pra conseguir Ter espaço mesmo E a gente teve São Paulo Poxa Nós fizemos Show de coco Em São Paulo Passamos seis meses Em São Paulo Fazendo coco Passamos Rio de Janeiro Belo Horizonte Minas Gerais Belo Horizonte E outros lugares Em Minas Gerais Também Contagem Teofilotone Fizemos Fizemos Bahia Paraíba Inclusive Caruaru Fizemos Caruaru Aqui também Pernambuco Fizemos um Passamos três anos Fazendo coco Pelo Brasil E descobrimos Descobrimos que o coco Ele é muito presente E a gente fazia show de coco Em bar de rock São Paulo Então Jacinto Já fazia parte Da minha infância Sem eu saber Porque meu avô Ouvia muito Forró Muito trio Nordestino E naquele repertório Ali Rolava também Jacinto Só que a gente Não sabia Porque era muito criança E a gente Não dava muita importância Que eu vim do rock Eu sou do rock Quando eu Sou alagoano Sou de Maceió Mas morei muito tempo Em Recife Quando eu era adolescente E em Recife Tinha muito essa coisa Essa fusão Já estava no movimento Mangue Beat Então essa fusão Do rock Com os ritmos Regionais E isso aí Era comum Nessa vivência Alternativa Nessa vida alternativa De quem gosta de rock E estava sempre vendo Um aracatu Misturado com rock Um coco Uma ciranda E Inconscientemente A gente estava ouvindo Sem saber Mas o Jacinto mesmo Em si Foi quando a gente Começou a A A Pesquisar Quando eu ouvi Ele cantando A primeira música Que eu ouvi do Jacinto Foi a Coco do M Que é aquele Bicho Que é uma clássica dele Muita gente já Gravou Regravou Tem várias versões Mas o Coco do M Ela é um trava-língua Assim que Bem difícil de cantar E até ele mesmo fala Posso até cantar Um pedacinho dela Aqui depois Ela é uma música Bem difícil de cantar E chama muita atenção Quando você escuta Ele cantando Porque é uma música Que ele fala A maioria das palavras Tudo em M Que começa com M E porra E é muito rápido Ele fala E isso aí Chamou muita atenção E eu disse Pô isso aí é rock'n'roll Também né Não deixa de ser rock'n'roll A parada é frenética O cara canta E ainda é todo mundo Que consegue cantar Igual ele Eu vou cantar Só um pedacinho Ele canta assim ó Eu sou uma tutu moço Morou numa temadeira Mandioca Mandipeira Marco o modo de mudar Mandei Matias Amarra Amor de Mameleiro Malaquia Marinheiro Mangueiro e Maracujá Mulher maldosa Madalena Macumpeba Mani soba Manipeba Manguito Merimangá Melão maduro Mossego Mosquito e muro Mufino Medimuturo Mamuere Miramar Mestre Matoso Morador Mendes Mendeiros Morava em Monteiro Timílio Molo Em Munguzá Malicioso Munganguento Macumbeiro Esse meu Qualquer maneiro Mas é ruim de se cantar Mané mandou Maria Mateus Murilo Mandou Meu Martelo No meia Maria Quando eu cantei Se empurra Minha língua Treme E fizer outro Por quem é meu Amarri Mandou matar E essa coisa do desafio Ele tava sempre desafiando Ele tava sempre Dizendo Se tiver melhor do que eu Venha cá e me mostre O bicho era bom mesmo Isso chamou muita atenção Assim Da gente Nesse Nesse período Aí Dizendo Cara Esse cara É laguano E ele é foda mesmo Jacinto Silva É o cara Era uma coisa Muito forte E E essa Essa coisa da gente Tocando em todo canto E aparecendo na televisão Muitas vezes Funcionou também De estimular Nossa galera Da quebrada A querer Conhecer E a respeitar E ver também Que o coco Não é uma coisa de velho Que ele também É uma coisa moderna Que é uma coisa Atual E aí a pessoa Dizem Estão resgatando o coco De forma alguma Não gosto nem da palavra Eu acho que é muita pretensão A gente querer resgatar O coco O que nós estamos fazendo O que nós estamos fazendo É sendo continuação do coco Porque a minha região Olha A região Bom Parque de Brejal É a região Dos trovadores De Alagoas Até hoje Está viva lá A associação dos trovadores De Alagoas Na Brejal Todos cantadores Jacinto Silva Vivia lá Jacinto Silva Zinho Tororó do Rojão Viviam lá Perto da minha casa Tem um forró Na Brejal Que era um forró Pancada mesmo Forró Daquele jeito E era topado Os cantadores de coco Lá tem muito embolador Mas é tanto embolador Que você tem noção Mestre de guerreiro Mestre de baiana Sabe Era muita coisa Onde eu moro lá Até hoje Eu moro no mesmo lugar É mesmo Totalmente É É incrível mesmo Tipo assim Eu convivia Com Mestre Bastião Guerreiro Eu convivia Com Mestre Nobelino O outro Que virou crente Agora recentemente Convivi com O Mestre Salú Embolador Que era parceiro Do Ja Sanão Que já faleceu Tantos e tantos outros Ali eu convivia Com eles Tipo Caboquinho Era meu vizinho Guriatã Sabe Eu convivia com essa galera E não tinha noção De que eu era Eu era parte deles Só que O que é que quebrou isso Como foi que quebrou Quebrou Com a Com a Com a Negação da cultura Com o que vem de fora Quando a gente não protege Por isso que é importante Um pouco de protecionismo Especialmente Com o que diz respeito A nossa cultura Porque pegou a gente Vulnerável Então o que o meu pai Curtia Muita coisa também Veio do meu pai Meu pai eu via Jacinto Silva Meu pai eu via Sivuca Gonzaga Que também é Fundamental Para a nossa formação Então Nesse meio Eu fui descobrir Que eu era de uma região Eu era do Coco Sempre fui do Coco Mas nunca me percebi Acho que acabou Que o Coco Que me resgatou E não eu Que fui resgatar o Coco Entendeu? Eu vejo Jacinto Como um grande professor Para mim Ele é um grande professor Um grande mestre Talvez seja o principal Nessa vivência do Coco Nesse mergulho Inicial Que a gente deu no Coco E a gente Só se aprofunda A gente só conhece mais A gente está sempre Aprendendo mais coisas Com o Jacinto A gente conversa Um pouquinho Com o Luciano José A gente já Aprende Meio mundo de coisa a mais Coisa que a gente Já achava Que já sabia Conversa um pouquinho Com o Thaynana também A gente troca ideia E tem mais coisas também Que a gente não sabia Então assim É um mergulho sem fim O Jacinto Silva Eu vejo como uma grande Enciclopédia Uma enciclopédia infinita É o mestre O Jacinto Silva É a minha reconexão Com o Coco mesmo Sabe? Quando eu Percebi que o Coco É além do Coco De roda Que o Coco Que você pode botar também Um violão Você pode botar uma sanfona Mas deu a possibilidade De que você poderia fazer Tudo a partir do Coco O Jacinto me deu Essa coisa De expandir Minhas possibilidades A partir do Coco Coco de embolada É diferente De um coco de roda Coco de roda Não é coco de embolada No coco de improviso Canta quem sabe rimar Quem canta Fica calado E quem não sabe Quer cantar Galope a beira Mas é diferente De uma cestilha Uma cestilha Não pode ser um morão Preste bem atenção É uma quadra Quadra e meia Uma artela lagoana É um quadradé É um quadrão Não é todo cantor Que canta coco Do jeito que eu canto Do jeito que eu canto Eu quero ver você cantar O nó é um garrancho É um garrancho É um garrancho Cantado Tenha cuidado Pra língua não embolar O nó Garrancho É um garrancho É um nó Cantado Tenha cuidado Pra língua não embolar Gosto de embolada Gosto de embolada Gosto de embolada Quando é de manhãzinha Eu já estou acordado Visto meu jipão de couro Pra tomar conta do gado Lá, 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 lá. Obrigado.